Bom dia, quase boa tarde. Eu vou pedir licença também para falar aqui em pé, eu prefiro que acho que fica mais fácil para a gente conversar. Eu gostaria de iniciar saudando a mesa, agradecer o apoio da deputada, dessa comissão, a essa causa que é tão importante, que na verdade é a defesa das famílias e das mulheres do nosso país. Como promotora de justiça, e eu sou promotora há 21 anos, eu também tinha uma visão de que a lei de alienação parental era boa, ok. Também me parecia que no mundo ideal, a guarda compartilhava, funcionava. Até que eu comecei a conhecer os casos reais. Mães afastadas dos seus filhos, mães que quase morreram e vivem com a corda no pescoço, porque a nossa lei hoje é a corda no pescoço das mulheres. Então, a minha visão é crítica, a minha visão é uma visão de reforma, até porque nós estamos em uma casa legislativa. E o futuro do país está aqui. Nós temos, sim, que repensar as nossas leis, porque as leis servem como proteção de direito e não servem para se vulnerar direitos, para colocar pessoas em risco. Bom, a lei de guarda compartilhada já foi mencionada e o problema, realmente, da guarda compartilhada é a sua obrigatoriedade. Você encontra duas pessoas numa situação de conflito, homens e mulheres, e num mundo de faz de conta, todo mundo se entende e tudo fica bem em prol dos filhos. Isso não acontece. Na verdade, em regra, você acaba submetendo a parte mais vulnerável, que são as mulheres, ao poder dos homens. Bom, eu fiz uma pesquisa rápida na internet para mostrar como ainda se falar de guarda compartilhada e alienação parental é, sim, uma questão de gênero. Quando se pensa em alienadora, se pensa em quem? Em regra, mulher. Se vocês olharem nas imagens do Google, qualquer imagem, alienadora é sempre a mulher. O pai, um herói, que tenta ver o filho e é impedido pela mãe. E a guarda compartilhada aparece, então, como um remédio para a alienação. Essas são as imagens que constam da internet quando você faz a busca. Guarda compartilhada e alienação parental. Pai herói, mãe louca, mãe alienadora, e essa lei como um grande remédio para a situação. A essa questão se soma o seguinte. Quem são as mulheres? Quem são as mulheres do nosso país que lutam pelos seus filhos, que lutam pelos seus direitos? O Brasil é um dos que têm maiores índices de casamento infantil no mundo. 36% das nossas mulheres são meninas, que se casam antes dos 18 anos. Como consequência, abandonam os estudos, engravidam. Essas mulheres, em regra, segundo a Plan International, se casam com homens nove anos mais velhos. Ou seja, quando a gente fala em defesa da sociedade, nós estamos tendo a defender meninas, que se casam com jovens, têm filhos jovens, abandonam a escola, abandonam o emprego, e assim tem que se submeter a essa situação. Guarda compartilhada funcionaria assim no nosso país, como regra, se nós tivéssemos deputado uma vacácio-lége de 100 anos. Porque nós, mulheres, vamos demorar 100 anos para termos a mínima igualdade em relação aos homens. E eu vou dizer para vocês, eu sou promotora de justiça, professora doutora da PUC, tenho especialização, tenho dois empregos, e eu não sou igual aos homens. A gente sofre assédio, a gente sofre discriminação, a gente é culpabilizada por tudo. Então, não dá para você tratar pessoas desiguais ainda como se fossem iguais. Vou pedir licença ao doutor Rodrigo, mas não dá para a gente falar de lei de alienação parental sem falar da origem da alienação parental. É como se a gente falasse de uma árvore envenenada querendo esconder o veneno. E a origem dessa lei é um veneno, sim. A síndrome de alienação parental foi feita por Richard Gardner, o homem que prestou depoimento em 400 processos, sempre favoráveis a homens abusadores. Um homem que se intitulava cientista, mas era um professor voluntário, e que defendeu publicamente, sim. Que sexo entre crianças e adultos é normal? Que isso faz parte da natureza? Eu tenho esse livro, algumas pessoas também têm, eu pude constatar que ele defende publicamente a prática de sexo entre crianças. Não dá para a gente dizer que a lei de alienação parental não está inspirada em Richard Gardner, porque ela é uma cópia do livro de Gardner. Olha aqui, consta exatamente com uma das hipóteses de alienação parental a previsão da falsa denúncia por um dos cônjuges. Ou seja, quando se noticia violência contra a mulher, quando se noticia violência sexual, isso tem sido visto como falsa denúncia, como um ato de alienação. O Brasil está se tornando o paraíso da pedofilia. O paraíso dos violadores de direitos das mulheres, porque as mulheres não podem falar, quando as mulheres falam, as se calam. Eu confesso, eu trabalhei em todas as áreas, eu nunca vi um momento mais crítico para as famílias do que hoje. Hoje as pessoas não podem procurar a justiça, porque há um risco de inversão nesses direitos. As notícias de violação com base na lei de alienação parental, da guarda compartilhada forçada, são inúmeras. O Brasil é o único país que insiste em ter uma lei assim. No México, havia um artigo semelhante, até que houve um suicídio coletivo de uma família, no caso Mireia, porque por sete anos, eles tentaram provar o abuso sexual. Conseguiram. Violinação parental. E a guarda foi invertida. Depois disso, no México, a lei foi revogada. No Brasil, nós tivemos um suicídio em Brasília, de mãe e filho, um suicídio no Sul. Dezenas de mulheres que noticiam violência e perdem seus filhos. E a lei continua em vigor. A quem interessa a manutenção dessa lei? Mas nós já estamos movimentando. Eu digo nós pelo seguinte. Com promotora de justiça, defensor dos direitos das mulheres, defensor dos direitos das crianças desse país, eu não posso ficar calada. E a nossa movimentação é para que as crianças não estejam numa situação de risco. Isso já está sendo levado para fora do país e os órgãos internacionais têm se manifestado. A gente precisa dizer isso. A ONU, em 2016, recebeu uma manifestação de 19 entidades de direitos humanos, considerando a síndrome da alienação parental, que no Brasil chama a lei de alienação parental, como prática nociva. No ano seguinte, a OEA fez recomendação expressa para que no Brasil não se aplique a síndrome da alienação parental. Por que essa recomendação não é aplicada? Nós estamos falando agora mesmo das recomendações de direitos internacionais. Esse ano, o CONANDA, que é o órgão máximo de defesa dos direitos da criança, disse, há partes da lei de alienação parental que precisam ser revogadas, porque funcionam como um calabouca para mães que defendem seus filhos. São partes da lei que colocam em risco a proteção integral da criança. Quais são essas partes da lei que o CONANDA sugere a revogação? Primeiro, a previsão de falsa denúncia. Quem disse que a denúncia é falsa? O que é uma denúncia falsa? Quando você diz que a denúncia é falsa, você automaticamente cala a boca de quem quer defender o seu filho. E a exclusão de três consequências. A fixação pelo juiz do domicílio, a inversão da guarda e a suspensão do poder familiar. Eu também queria falar um pouquinho sobre mitos e verdades. Quando a gente fala de direitos de família, a gente fala sobre muitos mitos. Primeiro, acho que a lei de alienação parental, assim como a guarda compartilhada, que vem quase como uma consequência da alegação de alienação parental, é boa para a família, protege a família. Organizações internacionais do mundo inteiro já se manifestaram dizendo que a SAP configura uma estratégia defensiva para abusadores de crianças e mulheres. Uma outra observação. O mito de que a mãe é alienadora, de que a mãe é louca, de que a mãe age por raiva, por ciúmes. Aliás, doutora, eu vou pedir depois que o senhor reformule o seu PowerPoint, porque a mulher não precisa ser heroína, mas ela não deve ser apresentada como alguém louca. Nós temos muitas mães aqui que defendem os seus filhos e que pagam conta. Então, a gente não pode associar a ideia de uma mulher a uma pessoa desequilibrada e louca. Doutora, eu estou acompanhando o Rodrigo. Só um minutinho, doutora. Eu só posso interromper? Não, depois a senhora interrompe. Na verdade, ninguém fez a interrupção no momento. Depois a senhora pode interromper. Olha, eu vou dizer, só para a gente estabelecer os procedimentos que são regimentais... É que a gente vai debater depois, aí nos rebate, doutora. Nós vamos, inclusive, repor o seu tempo, porque a senhora não tem de... Não houvesse qualquer tipo de interrupção à exposição que aqui está sendo feita. Eu vou lhe conceder mais de dois minutos, reponho o tempo para seis minutos, para que a senhora possa continuar na sua exposição. Muito obrigada, deputada. E eu me coloco à disposição para o debate, claramente. Assim que acabar a fala. Então, há esse mito de que a mãe é alienadora. Embora se fale, além de alienação parental, é para os dois, na prática, eu posso dizer porque eu trabalho na prática, porque eu sou promotora de justiça, a mãe é considerada alienadora e não o pai. E há esse mito, então, de que a mulher mente. Um outro mito, esse mito é gravíssimo, de que as denúncias de estupro são falsas. De onde vem esse mito? Em regra, as denúncias são verdadeiras. Todas as estatísticas feitas por órgãos internacionais apontam que 0,02 as denúncias são falsas. Eu trabalhei com estupro cinco anos, dia a dia. Em regra, as denúncias são verdadeiras. Mas por que as pessoas pensam que as denúncias são falsas? Primeiro, que tem uma outra grande lorota, uma mentirinha em que contar no nosso país, que é o mito da memória falsa. Na década de 90, a década de 80, surgiram várias notícias de estupro. Na Europa e nos Estados Unidos. Na década de 90, começaram experiências científicas para tentar entender esses casos. E eles fizeram experiências com pessoas adultas ou estudantes, mas tratando de fatos banais. Passeio no shopping, comi pepino com sorvete, passeio de balão. Todas essas pesquisas científicas tiveram resultado máximo de 15% de memória falsa. Nenhuma delas tratava de abuso sexual. Aliás, todos os órgãos internacionais especializados dizem que quando a criança tenta se colocar na cabeça da criança uma ideia contrária a alguém que ela gosta, ela repudia. Então, hoje, as experiências demonstram que não se pode adotar essa teoria de memória falsa para crianças vítimas de abuso sexual. Esses aqui são os resultados das experiências. Um outro mito é o seguinte. Por que dizem que, em regra, o abuso é mentiroso? Em regra, a notícia é falsa. Por pura falta de conhecimento. Por que se imagina que o abuso sexual deixa vestígios? Abuso não deixa marcas. Os abusadores sabem como evitar marcas, em regra não praticam ato sexual completo com as suas vítimas. Tem uma tese apresentada recentemente na Universidade de Coimbra que trata exatamente disso na Faculdade de Medicina. Como em regra não há provas periciais do abuso? A recomendação é que a perícia seja feita até 72 horas. Mas os resultados positivos aconteceram até 13 horas, em regra. E se analisou não só a criança, como também o local e as suas roupinhas. Porque, quando essa perícia foi feita até sete dias, só 5% dos casos em que tinha acontecido estupro teve resultado negativo. Mas se diz o seguinte, ué, mas por que a criança revele, então, o abuso no momento da separação? Numa audiência entre adultos, vocês podem ir lá ver, qualquer audiência no fórum, qual é a vítima de roubo que reconhece o roubador na cara do roubador? Qual é o sequestrado que fala na cara? Foi ele que me sequestrou. Depois, na frente de réu, é só policial. Por que a criança revele no momento da separação? Porque ela não está mais sob o poder do abusador. E também, porque uma das estratégias usadas pelos abusadores é dizer, se você contar para alguém, vai acabar a família, a mamãe vai ficar triste. Só que a família já acabou, a criança e a gente não tem nada a perder. Então, não é só no Brasil, no mundo inteiro, a revelação de abuso acontece nesse momento. Uma dificuldade que nós enfrentamos lá na ponta, e por isso nós precisamos mudar a lei aqui para mudar as decisões lá, é o fato de que o abusador é um cara aparentemente legal. Eu sempre digo isso, que eu tinha vontade de colocar venda nos olhos para fazer as audiências de estupro. Porque eu olhava para o relato e parecia que o relato não era compatível com aquela pessoa. O abusador é um homem comum. Ele é sedutor, ele é simpático, ele é bem casado, ele se coloca... Aliás, se ele não fosse assim, ele não se aproximaria das crianças. As crianças têm medo de gente carrancuda. Um outro mito é muito importante. Parece que a justiça criminal e a vara de família não se conversam. Enquanto a gente investiga, por exemplo, na área criminal, um abuso sexual, uma violência contra a mulher, antes de se concluir o inquérito policial, já estão dizendo que a mãe é alienadora. Às vezes, tem prova física. Tenho mais dois, não é? Às vezes, tem prova física. Tá bom. Às vezes, tem prova física do abuso e, mesmo assim, se inverte a guarda ou acontece uma situação dessa maneira. Bom, por que isso? Porque é um outro mito. de que, quando o inquérito é arquivado, foi mentira. Quando houve a absolvição daquele homem, foi mentira. Na verdade, inquérito arquivado e a absolvição são situações de dúvida. Só a absolvição, dizendo que ele não praticou o crime ou que o fato não aconteceu é uma situação de certeza. Então, a gente não pode inverter e presumir automaticamente que aquela mãe está mentindo. Bom, já vou passar para as conclusões, então. Aqui são algumas sugestões que é para a gente debater nessa casa legislativa. E algumas conclusões. Primeiro, não se admitir a guarda compartilhada quando há notícia de violência contra a mulher e maus tratos. Não dá para compartilhar guarda quando nós temos um histórico de violência, seja contra a mãe ou em relação aos filhos. A guarda compartilhada submete ainda mais aquela mulher e empodera ainda mais aquele homem abusador. Segundo, considerar, e a lei já diz isso, a nova lei do depoimento especial, que violência contra a mãe na frente do filho é violência contra o filho. O filho não é criado dentro de caixinha hermética, ele sofre o que a mãe sofre. E as perícias mostram o seguinte, que na primeira fase da vida, as crianças têm consequências biológicas para o seu crescimento, por terem convivido com o homem violento. O que nós temos que pensar nas crianças? O interesse das crianças tem que ser superior ao dos pais e também das mães. A gente tem que pensar nas crianças. Não se pode obrigar uma criança a visitar alguém que ela tem medo. Não se pode amarrar uma criança, praticamente prender uma criança e obrigar uma criança a uma situação. Crianças são pessoas com sentimentos e com direitos. Isso tem que ser considerado. Estou acabando. E não considerar o arquivamento do inquérito policial como uma mentira da gente toda. Eu vou encerrar em um minuto, porque o doutor passou um minutinho, só vou fazer a gente usar a igualdade. E eu queria contar para vocês qual foi o caso que me fez estudar essa questão. porque no início eu também tinha a ilusão de que as coisas seriam resolvidas dessa maneira. Há seis anos, cinco anos, uma estudante de direito, ela estava na segunda faculdade, é uma advogada, ela pediu nossa ajuda porque ela havia sido agredida pelo marido. Eu nem vou falar de abuso sexual, vou falar de agressão. o marido literalmente abriu a cabeça dela com um instrumento na frente do filho. Esse marido foi condenado pelo crime de lesão grave. Ela tem medidas protetivas. Mas qual é a ansiedade dela? Esse menino tem medo. Tem medo, porque viu a mãe se esvaindo em sangue com a cabeça aberta. Na idade dele, eu tinha medo de desenho. Ele viu sangue. Ele tem medo do pai. E ele é obrigado a conviver, e é obrigado a conviver, e ele é obrigado a conviver. E a mãe tenta ajudar o filho. E dizem a todo momento, ou você colabora para que ele conviva com o pai, ou a guarda vai ser invertida, ou vai ser guarda compartilhada. Eu vi a última decisão desse ano em que a mãe, entre aspas, é ameaçada. De que ou colabora com o pai, ou a situação vai se inverter. Como esse menino está hoje? Esse menino, aos nove anos, só pensa em suicídio. Ele está se cortando e ela trouxe a agendinha para eu ver. Então, o questionamento que eu coloco, já encerrando, é o seguinte. A quem estão servindo as nossas leis? Qual é o interesse que existe por trás dessas leis? E o que nós podemos fazer para efetivamente mudar a história desse país que está se tornando o paraíso dos violadores e dos abusadores? eu queria agradecer a doutora Valéria que faz...